Estamos aqui no supermercado Para e Compre, no centro da cidade. Você vai concorrer ao sorteio de um carro e uma moto. Esse senhor compra sempre aqui. Como é o seu nome? É o Paulo André. Paulo, você compra sempre aqui no Para e Compre? Sempre, todos os dias. Por que você compra aqui? Porque tudo é mais barato e tudo mais em conta. E vai concorrer ao sorteio de um carro e uma moto, não é isso? Graças a Deus, né? Boa sorte pra você, viu? Igualmente, mestre. Tá aí pra você, supermercado Para e Compre, Santa Rita, Concorrendo, a cada 40 reais, você recebe um cupom como esse aqui, ó. Olha só. Esse aqui, coloca na urna e fica torcendo para o sorteio dos supermercados Santa Rita e Pare e Compre. Por que, meu amigo? É um carro e uma moto. Aliás, são duas motos. Um carro e duas motos pra você ganhar. Pra você sair de moto nova, pra você sair de carro novo, comprando com mais economia nos supermercados Pare e Compre, centro da cidade e no supermercado Santa Rita, no bairro Paulo VI, em Caicó. Boa sorte pra você. Vem pra cá você comprar também, supermercados Santa Rita e Pare e Compre. Boa sorte pra você. Boa sorte pra você. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Obrigado.